o salve na sorte você tocou mais uma vez e bem-vindo ao todo o xbox curta de hoje hoje a gente vai trazer uma novidade muito grande e que acabou de ser revelado aí o xbox game pés isso mesmo aí contando já com mais de 100 jogos isso como funciona isso isso aqui é um sistema praticamente igual a ix isso mesmo um sistema de assinatura onde vai pagar mensal já vai ter uma biblioteca de 100 jogos inicial para o xbox contando com os jogos grandes a jogos pequenos aí de várias produtores não é só da microsoft isso mesmo contando com início e correio na madmax nba e assim vai muitos e muitos jogos e esse serviço contará aí com um valor de nove dólares e noventa por mês e bem ainda não foi anunciado o valor mas estima-se aí uns 30 conto né mensal vamos ver quanto pensa irá anual as perguntas pessoal tem tido aí esse serviço aí ele é incluído junto com a live gold não a live gold é um serviço serviço separadamente e esses jogos aí entraram ainda no sistema aí bem parecido com a ix também tem muitas produtoras aí que estão entrando aí nesse sistema para poder ganhar um dinheiro extra também né igual aí faz e o que mais tem o pessoal tem perguntado aí é além de não funcionar junto com a ix é quer dizer com a live gold você precisa ter live gold separadamente para jogar multiplayer o sistema contará aí com desconto também de mais 10 a 20 por cento depende dos jogos tá que estarão nesse sistema então se você tem a live gold e tem esse sistema você vai ganhar até 30 por cento de desconto nesses jogos que estão nesse sistema não sei se isso vai valer a pena ainda porque o jogo é o sistema ainda tá em teste com alguns alguns membros do preview e só na live americana da pessoal da br ainda não ninguém conseguiu ainda ele tá em teste então mas vai chegar logo aí e a gente vai ter mais novidades aí em breve desse sistema então pode esperar aí que mais um sistema de assinatura aí que às vezes pode compensar muito dependendo aí da quantidade de jogos que sairão nesse sistema principalmente aí você que vai comprar seu xbox agora e não tem jogo tem sim aí eu faço assinatura aí baratinha aí já tem um catálogo de 100 jogos vindo aí beleza espero que tenham gostado vou deixar o link na descrição do vídeo vocês quiserem saber mais é assim que a gente tiver mais novidades ou sistema de teste para a gente a gente vai estar mostrando aqui beleza aqui o conjunto aqui forte abraço tchau fui